A principal mudança que nós teremos nessa nova fase é uma preocupação muito grande com a segurança jurídica e com a viabilidade econômica dos projetos. Nós estamos tomando como diretriz a adequação dos projetos às condições de mercado, o que amplia a capacidade de financiamento desses projetos. A outra questão é adotar uma série de medidas de separação de riscos, separação de participação nos projetos, de modo que isso evita e dá mais transparência naquelas situações em que possam ocorrer algum tipo de insegurança jurídica. Com isso, os projetos se desenvolvem de maneira mais tranquila, mais serena e trazem os resultados mais rapidamente. Há um grande interesse internacional sobre o Brasil e há um interesse particular nos projetos de investimento. Nós temos já, ao longo desse período todo, mantido bastante contato com esses investidores e há um claro interesse em participar dos projetos. E é todo um trabalho que ainda será feito, de agora para frente, de aprofundar esse conhecimento, esse relacionamento com outros investidores para atrair mais investidores internacionais. Obrigado. 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 Obrigado.